A neve caiu em várias cidades do Rio Grande do Sul e na região da Serra Gaúcha. Todo ano acontece de cair um pouco de neve no Brasil, principalmente em cidades da Serra Gaúcha, mas dessa vez chegou a acumular bastante neve. Para o Brasil é bastante neve, vamos dizer assim. Então a gente vai fazer meio que uma comparação da neve que caiu no Brasil com a neve que a gente tem aqui no Canadá e responder por que no Brasil não pode fazer esse frio que fez lá e não pode cair essa neve que caiu lá porque a gente no Brasil não está preparado para esse frio e para essa neve aí. E por que isso não pode acontecer no Brasil? Na verdade assim, é legal quando cai? É, fica super bonito. Mas porém, se isso acontecer por vários dias seguidos, pode dar um problema muito sério. Primeiramente, se você tem um carro movido a álcool aí, ou só a álcool, é muito mais difícil do carro ligar quando está muito frio. Outro problema é que não tem um sistema de limpeza no Brasil para limpar toda essa neve se cair muita neve e continuar caindo por vários períodos aí, por várias noites aí ou vários dias. E outra coisa que é bem perigosa também é que os carros não são preparados para isso, então eles podem escorregar, porque eles não têm pneu de neve, né? Então eles podem escorregar no asfalto, o que aconteceu nesse vídeo aí. Que é... em um só dia aconteceu isso. Imagina se acontecesse em vários dias aí, acumular muito mais neve e o povo ter que sair para trabalhar, né? Pode dar muito problema também. E uma das coisas principais aí da neve, né, quando cai no Brasil, é que as casas não estão preparadas, né? Então a gente sente frio do lado de fora e frio do lado de dentro também de casa, porque a gente não tem aquecimento interno dentro das casas, se as casas não são feitas de madeira como são feitas nos Estados Unidos, no Canadá ou em algum país frio, né? E aí, vamos comparar aí a neve que caiu no Brasil com a neve que cai aqui no Canadá e mostrando como é que é feito esse sistema de coleta de neve aqui no Canadá também, o quão eficaz isso é e mostrando também os pneus dos carros, como é que a gente sai na neve aqui e tudo e qual é a quantidade de neve e como é feita a limpeza nas ruas. Como vocês podem ver aí nesse vídeo, eu estou tirando um pouco de neve, isso aí até é bem pouco porque cai aqui no Canadá, mas mesmo assim eles têm os tratores, os mini tratorzinhos que passam na calçada limpando a neve, empurrando a neve para fora da calçada e atrás desse tratorzinho ele tem um sisteminha aí que joga sal grosso, né? Um tipo de sal com as pedras na calçada para você não escorregar depois que passar tirando a neve e isso aí virar gelo e ter perigo de escorregar. Então vamos lá, sem mais, vamos fazer um comparativo aí da neve que cai no Brasil de vez em quando e da neve que normalmente cai aqui na cidade de Montreal, no Canadá e vocês vão ter uma noção do quanto, da quantidade de neve cai e só para mostrar para vocês, só por curiosidade, a gente sabe que nunca vai cair uma quantidade dessa de neve no Brasil, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? E é isso aí, galera. Fiquem com os vídeos aí. Fiquem com os vídeos aí. Se você gosta da neve, gostou do canal, gostou do vídeo aí que a gente fez hoje, dá uma pesquisada aí nos vídeos que tem no canal, tem muita coisa legal aqui no Canadá, no canal. Se você tem um sonho aí de vir um pouquinho no Canadá, ir ou te conhecer a neve e tudo, é bem interessante. Então tem muito vídeo aí para assistir no canal e mais vídeos vindos, vindo por aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri